No dia 4 de abril, a transexual Eloá Alves dos Santos foi presa na cidade de Arapongas, os cabelos foram raspados e ela foi encarcerada junto da ala masculina. Eu estou em companhia do presidente da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB de Maringá, Natan Pereira Cavalheiro, como a OAB se posiciona sobre este caso. Bom, o caso da Eloá, a gente tomou conhecimento logo após o ocorrido e imediatamente a OAB da Comissão de Diversidade Sexual do Estado também entrou em contato conosco para que a gente pudesse tomar as devidas providências, encaminhar um relatório fundamentado à OAB Nacional, para que a gente possa, então, fazer com que os responsáveis, as autoridades que fizeram essa prisão de forma ilegal pudessem responder pelos abusos cometidos. É um pouco como voltar atrás, porque já existe uma lei que tutela esse tipo de ação. Seria homofobia isso? O crime que aconteceu ali foram diversas ilegalidades, desde o momento em que a Eloá foi presa. Nós, enquanto OAB, enquanto Comissão de Diversidade Sexual da OAB, nós deixamos bem claro que não somos contra a prisão. A Eloá realmente estava cometendo um crime. Ela foi atuada pelo crime de roubo, pelo 157 do Código Penal, e nós não estamos questionando o fato criminoso que ela cometeu. Ela realmente foi atuada e ela estava mesmo cometendo esse crime. E ela é um réu confesso. O que ocorre é que, no ato da prisão, ela foi completamente desrespeitada enquanto pessoa transexual. Então, ela teve seus cabelos cortados, ela foi humilhada por ser uma travesti. E isso já, por si só, independente do que ela estava ali fazendo, do que se ela era uma pessoa que estava cometendo um crime no momento, ela deveria ser respeitada enquanto uma mulher transexual. Então, as autoridades ali que foram atuando, no caso, não respeitaram a condição de gênero dela, rasparam os cabelos dela, xingaram ela de forma pejorativa, humilharam ela. E, o que é pior, colocaram ela em uma cela onde havia outros homens, no caso. Então, a Eloá, enquanto mulher transexual, deveria ter sido colocada ou numa ala separada, onde houvesse outras pessoas LGBTs, ou ela deveria ter sido colocada em uma ala feminina. Então, diante de tudo isso que aconteceu, diante dos abusos que ocorreram, no ato da prisão, depois, após a prisão, nós, da UAB e da Comissão de Adversidade Sexual, tanto de Maringá como estadual, nós decidimos atuar no caso, obviamente, sob a autorização da UAB Nacional, e estamos aguardando que a UAB Nacional libere, responda o nosso relatório, para que a gente possa, então, enfim, fazer os próximos procedimentos. Então, enquanto isso, ela continua lá na cadeia, na ala masculina? Não, a Eloá, hoje, ela já saiu da cadeia masculina. O advogado que faz a defesa dela já conseguiu fazer a liberação dela. Ela foi... ela estava presa em medida preventiva, né? Então, ela foi retirada da cadeia. Salvo engano, ela encontra-se hoje solta com a torneira zeleira eletrônica. Então, ela não se encontra mais presa na cadeia, ela já foi retirada, mas ela passou alguns bons dias, junto com os outros detentos ali, que são homens, e também, depois, teve seus cabelos raspados, né? Então, durante todo esse período aí, ela encontrava-se em situação de extrema vulnerabilidade. A CIDADE NO BRASIL